Fala galera, bom dia, estou aqui na minha suíte presidencial com vista para os vizinhos Está aqui, é tudo muito... deixa eu ver como é que está, cheio de grade e tudo Escadinha também, tipo uma escada, o apartamento do lado é no meu... é nessa varanda aqui, tá ligado? Então hoje eu só acordei, cheguei ontem bem à noite cansado, dormi E agora eu vou estar subindo para a cidade, na verdade eu estou na cidade, eu só vou sair na rua e andar Não tenho rumo nenhum, não sei o que eu vou fazer, mas então vamos curtir Mas meu cabelo não está dos melhores aqui, que na Nova Zelândia é muito caro cortar Então eu gostaria de cortar o cabelo e vou andar, vou descobrir a cidade, vem descobrir comigo aí um pouquinho Bom dia galera, acabei de sair aqui, são 6 da manhã Vem descobrir um pouquinho como é essa cidade, eu estou morrendo de fome Cheguei ontem à noite, 11, alguma coisinha, não quis sair para comer, que é muito perigoso Então vem sentir um pouco como é esse caos aqui, essas primeiras impressões do Vietnã Nossa, como é que atravessa a rua aqui? Eita p***, mas eu não vou atravessar isso aqui não Saí aqui na rua e é uma loucura, loucura, a galera não para E eu quero atravessar para o outro lado para buscar alguma coisa de comer, só que você tem que atravessar na faixa de pedestre Só que os caras não param, os que atravessam, atravessam correndo Cara, é muito louco, como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos ver Já estou a meia hora andando mesmo lá, está a rua aqui E é muita, muito caos assim, é muita loucura Tu quer atravessar para lá, tu tem que andar no meio das motos, não tem faixa de pedestre Os farol os caras não respeitam Olha ali na frente o furdunço de gente que está, de moto Então eu vou tentar atravessar aqui Ai, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, deu uma sorte, não passou muita gente A partir daqui eu estou dando uma função de câmera escondida no meu celular O que ela é? Eu fio com a tela do celular bloqueada, daí eu fico o celular na mão andando Por isso que o vídeo está meio zoadinho, mas a mim foi frente de uma escola E agora é uma barraquinha na rua, porque não achei padaria, não achei nada Só achei, eles tomam isso aí de café da manhã É um pãozão com frango com maçã de verdura, bem gostoso E também bem barato, eu paguei, o valor foi 20 mil, é, foi 20 mil dons Isso daí em dólar no meu holandês, que é a minha conversão Eu ganhei em dólar, e daí para mim está ficando muito barato as coisas Deu 1 dólar e 20 no café da manhã, nesse pãozinho Achei bem bom, maior que louco, tem moto passando na calçada Tem cachorro sentado na cadeira lá no fundo E a conversa com a mulher foi bem difícil, ela não falava nada em inglês, que é bem local E daí eu falava, não isso, não isso E foi engraçado, ah, não, não xau, não xau Daí o Michael colocou sal no meu bagulho E, assim, é um perrenguinho Não tem inglês, eles ficam perguntando em vietnamita mesmo E eu respondo em inglês e muita coisa Até para pagar, deu bastante problema, eu dei uma nota de 100 mil dons para ela Não tinha troca, ela ficou brava, ela queria catar o lanche de pó E agora eu estava ali, tomei coragem, falei, vou atravessar essa rua Eu estava 2 horas andando na mesma calçada E, cara, por um dia que parece que você começa a andar Eles começam a reduzir a velocidade e vão desviando de ti Mas dá um cagaço, um cagaço Porque, tipo, é buzina e tu pensa que eles vão te passar por cima E aí é o tamanho de moto já bem no meio da esquina Para que eles reduzem e deixam você passar É um trânsito muito louco, mas eu achei... Bom, galera, até que enfim consegui atravessar a rua Eu fiquei umas 2 horas rodando no mesmo lado Até identificar todos os padrões de trânsito E entender, conseguir mudar um pouquinho E agora eu estou num lugar que é, tipo, uma rotatória E tem um monte de gente se registrando aqui É bem legal, o estilo de vida aqui é bonito E o parque aqui é sensacional Mas agora o problema é ter que atravessar a rua de novo para sair Gente, o louco que aqui tem só scooterzinha Ou carro muito bom Olha Olha Que lindo, os caras adoram uma buzininha também Olha esse bando aqui passando E pior que você tem que atravessar a rua Desse jeito Só entra no meio Gente, eu só queria dar uma volta na cidade Era um lugar de uma hora de caminhada Eu já estou uma hora e meia Não estou nem perto do lugar Não consigo atravessar a rua É aquele caos, aquela confusão em tudo quanto é lugar Está muito, muito à loucura Bom, acabei de pegar um iogurte aqui Custou 25 mil dong Peguei na barraquinha ali Mas eu ainda não consegui atravessar a rua Vou acompanhar o senhor aqui Ah, não vou não Eu fiquei com medo Gente, eu aprendi a atravessar a rua Eu vi que ninguém atravessava a rua E todo mundo estava andando de moto Daí tem essas motinhas do capacitinho verde Que chama Grab Daí tu chega neles e pede pra eles te levar num lugar Você mostra no GPS Eles te levam Ah, geralmente vocês vão cobrar mais caro Nessa rolêzinha Foi uns 5KM Eu paguei Foi cerca de 50 mil dongs isso daí Mas o que que acontece Eu não tinha o aplicativo Então eu só cheguei e pedi pro cara me levar Aí ele foi lá Ele me levou Me cobrou o preço que ele quis O preço de gringo, né E depois, mais à tarde Eu fui descobrir que se eu instalar o aplicativo Desse táxi verde Da motinha verde Chama Go Grab Tu paga muito mais barato O mesmo rolê que de 50 mil dongs Me custou 20 mil dongs Que é nada, né Tipo 4 reais Pra atravessar a cidade de motinha E realmente os caras são motos temidos Tá ligado? Olha o que você vê que eles fazem Passa de um lado pro outro e tudo E é a maneira mais fácil É mais fácil alugar uma moto pra atravessar a rua Do que atravessar andando E uma coisa que eu reparei Que mesmo nessa loucuragem Não tem ninguém estressado Ninguém gritando É um caos lindo de ver, sabe Porque aí Pelo menos em São Paulo Da onde eu sou lá Esse caos A galera tá gritando Discutindo Todo mundo estressado Aí tu olha pra todo mundo Eles tão tranquilos Eles tão dirigindo Tipo Surfando nesse mar de caos Sem estresse É muito incrível de ver E agora Essa parte Agora eu cheguei no mercado E novamente Eu não posso ficar filmando muito ali Fui lá Filmei meio escondido Essa daí é uma feirinha local Daqui da cidade de Hotmi Que é a capital financeira do Vietnã As coisas ficam tudo no chão Pode ver as frutas no chão Eu lembro que teve uma hora Que tinha um monte de batata no chão E o cachorro tava deitado em cima da batata E eu tenho muita risada Ó as carnes Sem refrigeração nenhuma Tudo aberto A precariedade aqui é muito grande Mas você não vê ninguém estressado Ninguém mal Tem tudo tipo Nessas feirinhas aí E é absurdo de barato As coisas Uma fruta dessa daí Elas vão cobrar Tipo mil dong Que dá tipo Alguns centavinhos aí em real Tava andando no Vietnã E meu cabelo tava muito zoado Lá na Nova Zelândia Pra fazer isso aqui Seria tipo Absurdo de caro E hoje eu tô aqui Acho que vou pagar 300 mil Que é uns Uns 20 reais 20 dólares Então acho que tô bem feliz Obrigado Ok Tô aqui de frente Pra DJI de Ho Chi Minh Na cidade Eu vim aqui comprar um drone Já vim preparado E eu vou mostrar pra vocês É uma loja muito da hora Tô levando esse daqui DJI Mini Pro Fly More Combo E um cartãozinho pequeno Que ele não tinha de 128 Eu não sei o preço ainda Só pedi E depois agora Vamos ver quando vai ficar ali E aí E aí E aí É realmente liga Vê 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 Aproveitei também fazer o dentista, 300 mil dongs E o legal é que você tem que deixar seu sapato pra fora E daí você pega um chinelinho deles Só pra não sujar dentro dos lugares Eu tô num restaurante aqui Os banquinhos são bem pequenos Eu não cabe a perna de baixo E todo mundo aqui é bem baixinho Eu não consegui conversar com o cara Ninguém fala inglês E a gente foi no tradutor Falei, você me dá qualquer coisa que não seja apimentado Que eu vou pegar Mas é um restaurante bem no meio da rua aqui Acabei de pegar esse suco Não sei o nome, não sei se é gostoso Derramei um pouquinho, fui pegar Abri o papelzinho Não é papel, ela é insumidecida Vamos ver Ah, é chá gelado Bem ruim pro sinal Bom, chegou o prato que ele recomendou aqui Que é o que eu vi a galera comendo Eu não sei o que que é isso É como se fosse Arroz Não sei não É um Não sei, vamos ver Tem gosto de nada Isso aqui tem cara de porco Vamos ver Não sei também Eu que não gosto de pimenta Tem muita pimenta em tudo aqui Esse aqui é Cucumber, tá de boa Esse aqui é peixe Esse aqui Vamos ver Eu acho que é peixe também Esse aqui é gostoso Eu não sei o que eu ia pedir no cardápio Ele só trouxe o Fica fora da geladeira Eles tem muito gelo Em tudo que eles vão tomar é gelo Eu tomei um chá gelado com gelo Aqui na comida Tem esse negocinho aqui Que é como se fosse um macarrão Mas a hora que eu cheirei Cheira a bunda Então eu não quis mais comer Agora eu vou jogar a Coca-Cola aqui Tomar uma Coca Pra dar uma limpada no paladar Realmente não acostumei É o primeiro dia ainda Então tem bastante gente Mas Esse aí Eu não sei quanto que eu vou pagar Eu só pedi pro cara Ver quando vai ficar E daqui a pouco eu mostro o valor Bom Descobri o que ele pegou Ele pegou esse aqui pra mim O mais caro do restaurante Mano Meteu louco E eu peguei um chá Que custa R$2.000 Muito barato E a Coca custa R$15.000 Então ficou R$76.000 o almoço Que custa R$1.000 E a Coca custa R$15.000 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 E aí E aí E aí